Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria mais uma vez cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa nesta audição de especialidade, pois já temos estado aqui na Generalidade e eu gostava de voltar aqui a alguns assuntos depois de um estudo mais profundo do Orçamento. E o primeiro assunto a que queria voltar era os atrasos no processamento de pensões que continuam a verificar-se. A Sra. Ministra deixou-nos aqui as suas afirmações de que estava a fazer o possível para resolver os problemas, mas com toda a franqueza isso é muito pouco, porque este problema tem que estar resolvido, não chega a dizer que se está a fazer o possível. E eu acho que, como as explicações que são dadas para este assunto sempre têm a ver com o passado, eu resolvi ir perceber um bocadinho como é que estava a funcionar a Segurança Social e do ponto de vista orçamental quanto é que se gastava no funcionamento da Segurança Social. E é fácil de perceber, olhando para as despesas da Administração da Segurança Social, que, pelo menos por aquilo que nos é reportado, de 2015 para 2020, ou atendendo ao que está previsto para 2020, estas despesas aumentaram cerca de 37%. Em 2015, a Segurança Social gastava, em despesas da Administração, 279 milhões de euros. Em 2020, prevê gastar 381 milhões de euros. São mais 102 milhões de euros, um aumento de 37% em despesas da Administração. E ainda assim, as pensões têm um atraso que nunca tinham tido em 40 anos. E é isto que eu não consigo entender, porque sempre que o Governo é questionado sobre os atrasos das pensões, responde, ah, porque há falta de pessoal, porque não há os funcionários necessários. Bom, mas então, se em 2019 as despesas da Administração já tinham aumentado de 26%, exatamente em que é que este dinheiro está a ser gasto? E como é que é possível que, apesar deste aumento nas despesas da Administração e de funcionamento, os atrasos nas pensões continuem a existir. E estamos a falar de atrasos que são completamente inaceitáveis. E, portanto, eu deixaria aqui duas sugestões, para além deste pedido de explicações. A primeira sugestão é que me parece que vale a pena olhar, por exemplo, para a Administração Tributária e, ao invés de utilizar toda essa capacidade de eficiência, e eu diria mesmo de, às vezes, algo abusiva, ao invés de usar isso apenas para cobrar impostos, exceto os abusos que não deviam ser usados para nada, se calhar valia a pena pôr essa eficiência também no processamento das pensões. Porque não deixa de ser extraordinário que o Estado, quando é para pagar pensões, seja extraordinariamente ineficiente a processá-las, mas depois, quando é para executar dívidas ou quando é para cobrar dívidas, sejam da Segurança Social ou seja o Fisco, seja muito eficiente e aí nunca haja falta de funcionários. Aqui há alguma coisa que não está explicada. E, em segundo lugar, e porque sempre se fala dos funcionários, eu gostava de perceber algumas coisas. Porque têm-nos chegado relatos de pessoas que têm necessidade de ver a contagem, naturalmente, de anos de há muito tempo. E a ideia que dá é que, sobretudo quando há cruzamentos de sistema ou quando há reportes muito antigos, é que é preciso, de facto, um esforço feito pelos funcionários de irem pesquisar isso. Bom, o que eu pergunto é se não há aqui também um esforço de informatização e de sistematização da informação que tem que ser feito naturalmente em relação ao passado, mas que, eu creio que com este reforço fundamental do orçamento e um reforço de 37% nas despesas da administração, se já não se podia ter feito isso. E se não se fez já agora, para onde é que foi este dinheiro e em que é que ele foi utilizado? Porque se a Segurança Social está a funcionar de forma mais ineficiente e gasta cada vez mais dinheiro a funcionar, bom, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Depois, em segundo lugar, gostava de repetir a pergunta que já fiz da primeira vez e que tem a ver com o RSI. Eu continuo a ver aqui um aumento de cerca de 7 milhões de euros nos gastos com o RSI entre o executado 2019 e a previsão de 2020. Eu gostava de entender se o desemprego vai diminuir, se se prevê que o emprego aumente e se prevê que a economia cresça ainda pouco, porque é que há este aumento do RSI. Não consigo perceber e, da última vez, a Senhora Ministra também não conseguiu explicar. Em relação, não vou entrar na discussão do relatório do Tribunal de Contas sobre a venda de imóveis da Segurança Social à Autarquia de Lisboa, eu gostava só que a Senhora Ministra deixasse aqui a resposta a duas perguntas. A primeira tem a ver com a boa gestão do Estado e a própria sustentabilidade da segurança social. Eu gostava de saber se concorda com a análise deste relatório que acha que os imóveis foram vendidos abaixo de um preço de mercado. E, em segundo lugar, e esta é uma questão que é a questão financeira, o objetivo do Estado e da segurança social não é apenas a sustentabilidade financeira, diria eu, nem é sobretudo a sustentabilidade financeira, é também a sustentabilidade financeira. Mas aqui há outro objetivo que tem a ver com políticas de habitação, que, do nosso ponto de vista, são também importantes. O que eu gostava de entender é se este acordo que foi feito entre a Segurança Social e a Câmara de Lisboa foi apenas feito com a Câmara de Lisboa e só a Câmara de Lisboa teve esta opção ou se este tipo de acordos são comuns no país e, se forem, eu gostava de conhecer dados e números a este respeito. Em terceiro lugar, porque já tenho pouco tempo, em relação ao subsídio de doença, a Senhora Ministra deu-me aqui algumas explicações que justificam o aumento da despesa com o subsídio de doença, mas eu fui estudar o passado e verifiquei com muita curiosidade que no Orçamento de 2016, não este Governo, mas o anterior Governo e o seu antecessor na pasta, o Ministro Vieira da Silva, previa poupar cerca de 60 milhões de euros em subsídio de doença, aumentando, creio eu, que era o combate à fraude e sendo mais rigoroso na aplicação. Bom, até hoje nunca esta poupança, escusado, será a dizer que nunca existiu e nós estamos a falar de então para cá de um aumento já de 30%. O que eu pergunto é, este ano está previsto ainda mais 40 milhões de euros. Eu continuo sem entender, sobretudo numa área em que o Governo começou por afirmar que havia muito espaço para poupanças por combate à fraude, eu gostava de saber se algum dia foi feita esta avaliação. A, em relação à formação profissional. A formação profissional, de acordo com as despesas, com formação profissional, de acordo com os dados que temos de execução e orçamentação, tem uma execução que fica sempre bastante abaixo da sua orçamentação. Aliás, apesar de ter sido aprovada uma norma que, bom, do ponto de vista da autoria intelectual, eu diria que foi do CDS, mas na altura foi chumbada a do CDS e aprovada uma semelhante do Partido Socialista, excluindo das cativações em 2018 a formação profissional. Apesar disso, continuo a verificar, Sra. Ministra, que de Setembro até Dezembro, os montantes de execução alteram-se e alteram-se muito, muito, muito substancialmente. Eu gostava de perceber porquê e gostava de perceber, se em relação a esta verba de 1.240 milhões de euros que estão previstos este ano, que tipo de execução é que podemos esperar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faço-lhe a Sra. Ministra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Cecília Meireles, de facto, confirma-se exatamente o que diz o reforço claro do orçamento de administração do Instituto Social e Intencional, precisamente. É isso que nos está a permitir recuperar aquilo que foi, de alguma forma, destruído entre 2011 e 2015. Lembremos, por exemplo, as 600 pessoas que tinham ido para um processo de requalificação e que foram recuperadas porque tinham sido dispensadas e que foram recuperadas precisamente para o Instituto da Segurança Social e que, naturalmente, têm uma remuneração associada. E, portanto, é também esse um dos elementos que constam desse aumento das despesas de administração, que é precisamente assumido como uma forma de ter capacidade de resposta que o Governo anterior, Ministro da Silva, implementou, garantindo, nomeadamente, a capacidade de reforço de recursos humanos que tinha sido descapitalizada por completo no Governo anterior, eu penso que ideologicamente, por uma questão de convicção. em relação a esse valor de facto do aumento e reforço da parte da Administração, ele é exatamente para isto que referiu, e, aliás, alguma das sugestões que a Sra. Deputada está a dar é exatamente aquilo que nós estamos a fazer, que é, por um lado, voltar a dar capacidade humana de recursos humanos ao Instituto de Segurança Social para processamento e carregamento de dados que não tinha sido feito, e não nos esqueçamos que estamos a falar de dados muito antigos que não tinham sido carregados e, portanto, diria eu que a responsabilidade de todos os que por lá passaram que não tiveram essa preocupação de reconstituir as carreiras contributivas e garantir que têm os valores necessários para o processamento das pensões, por um lado, e é isso também que, a par da informatização do sistema, como diz, que é basilar, que é isso que estamos a fazer, exatamente, ter um sistema de informação de pensões que garanta informação fiável, que não tenha que haver vários sistemas que não comunicam entre si, e verdadeiramente o choque tecnológico nunca tinha sido feito. E, portanto, é exatamente isso que estamos a fazer. Aliás, tive a oportunidade ontem de estar a visitar o Centro Nacional de Pensões, porque também para que esta implementação, por um lado, da informatização, mas também a par da informatização, da simplificação de processos, porque não basta informatizar aquilo que existe, é preciso também desconstruir os processos para perceber se estamos a otimizar da melhor forma e é isso que estamos a fazer. E, portanto, também é no âmbito deste plano especial de recuperação de pendências, que, aliás, há pouco referi, mas provavelmente também não foi, posso não ter transmitido bem, que vamos alargar o mecanismo criado para a possibilidade de atribuição de pensão provisória, basicamente o que garante é uma resposta rápida às pessoas, ainda que é título provisório, mas têm desde logo o pagamento do valor de uma pensão provisória rapidamente, e alargar este mecanismo a todos os tipos de pensões, incluindo as pensões antecipadas. Isto permite-nos que, em 2020, vamos conseguir recuperar também, em termos de dependências, a crescer aquilo que em 2019 se conseguiu, que eu gosto, já agora gosto de frisar, que em termos de reformas nacionais de velhice, em 2019, os números finais que temos, é redução de 50% das pendências. E isto resultou de três fatores decisivos. Temos, por um lado, reforço de recursos humanos. Por outro lado, a contratação especializada de serviços de carregamento de dados em massa, para conseguir recuperar falta de informação no sistema. E, portanto, isso é também o que resulta neste aumento das despesas de administração e na informatização do sistema, que neste momento já está, aliás, com alguns testes e algumas prestações, de que é o caso, o exemplo, das prestações do reembolso por funeral. Também aqui, quero assumir perante os senhores deputados, aqui, o nosso compromisso de simplificação completa do processo. Estamos neste momento a redesenhar o processo para serem mais simples, nomeadamente, quer em termos dos requisitos das prestações, quer em termos do número de documentos obrigatórios que ainda hoje se exigem e que não faz sentido exigir-se. E, portanto, é esta reengenharia de processo que estamos a trabalhar. E, portanto, acredito que com estes vários instrumentos que estão a ser implementados neste momento, vamos conseguir responder às necessidades reais das pessoas, porque apesar desta redução de 50% das pendências de velhice a nível nacional, e o valor até superior em termos da resposta às pensões de invalidez e de sobrevivência nacionais, apesar disto, ainda temos uma recuperação que é claramente a nossa prioridade de resolver, e é nisso que estamos completamente comprometidos para ao longo de 2020 que todas estas situações sejam regularizadas. Em relação às pensões internacionais, que é outro dos problemas que temos, exatamente porque muitas destas situações resultam de situações contributivas em vários países, cuja situação não está retratada no processo da Segurança Social. Nós vamos em fevereiro, já irão os cinco adidos da Segurança Social para os cinco países onde temos maior origem de pessoas com carreiras contributivas estrangeiras e internacionais, que passarão a ser também aqui o nosso pivô e que ajudam a desbloquear situações, nomeadamente junto dos serviços de segurança social nos vários países. Além disto, também estamos a implementar outros sistemas, que não vos quero amassar com isto, mas outros sistemas, nomeadamente preenchimento de dados automáticos por parte de sistemas de robôs que vão permitir o preenchimento automático de modelos que são obrigatórios nos termos da transmissão de dados entre organismos da Segurança Social europeus. E também estamos a avaliar a possibilidade até de implementar sistemas automáticos de tradução, porque hoje em dia também é um dos problemas que temos na tradução de informação, nomeadamente quando vem da Alemanha ou Suíça. E portanto estamos neste momento a fazer isso. O nosso compromisso é total de recuperação e, portanto, com esta vamos fazer entrar em circuito legislativo, porque exige alterações legislativas no próprio processo, esta alteração quanto ao alargamento das pensões provisórias também às pensões antecipadas, nomeadamente às pensões de desemprego de longa duração ou situações de longas carreiras contributivas, que muitas delas neste momento estão à espera que não estão abrangidas por este sistema da pensão provisória. Portanto, pensamos que aqui também podemos rapidamente ter respostas mais rápidas às pessoas. E também no âmbito das pensões unificadas, que neste momento também estão com atraso e, portanto, é esse o nosso objetivo. Portanto, apesar, resumo, apesar da recuperação muito significativa que houve, e eu diria que pela primeira vez em termos de tramitação de processos, a Segurança Social neste momento conseguiu em 2019 superar em 20% o número de processos entrados, portanto, em termos de recuperação, teve um aumento de número de 30% das pensões atribuídas relativamente em 2018, e o que estamos a fazer neste momento é garantir que aceleramos este processo de 2020, temos estas pendências todas recuperadas, é este o nosso compromisso. O que estamos a tentar é que seja o mais rapidamente dentro de 2020 e, portanto, também ouvindo muito e muito das medidas que estamos a implementar, é muito interessante, resulta precisamente das sinalizações e sugestões que têm sido feitas pelas pessoas sobre medidas a implementar e é isso que estamos a fazer.